Hoje é a segunda rodada da Copa do Brasil, vamos enfrentar São Paulo, um adversário difícil, mas vamos com tudo pra cima de São Paulo, tá? Então já deixa o like aí e se inscrevendo no canal, beleza? Então, bora lá, sem enrolação, vamos pra partida, pra cima deles, vamos, CSA! Pronto, voltei aqui, bora lá! Já vamos chegando aí com o CSA, Fernando Feio, Pim Pão, Della Torre, não, matador! Ai, 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 que medo, velho, não posso tomar gol. São Paulo chegando, Benitez, ai, pênalti, foi pênalti, velho. Foi, né? Nossa, na linha, velho, na linha. Vamos tirar daí a bola, afasta a zaga, pra fora. Vamos. Bora lá, estamos conseguindo esse resultado, a gente tem que conseguir. Vamos. Olha aí, time do CSA chegando, Pim Pão, passou o Fernando Ferro, meu Deus, o que ele vai fazer? Ah, olha o goleiro, cara, ele defendeu de peito, cara, deu de peito. Aí, Della Torre, Fernando Ferro, não pode perder, que defesa, cara. Bate, não podia perder, cara, não podia. Olha ali, velho, que defesa, mano, não podia ter perdido, velho. Ainda mais contra o São Paulo, um time difícil, tinha que ter feito, cara. Tinha que ter feito. Mas vamos lá pro cruzamento, João Vitor, tiraram. O goleiro de São Paulo, Thiago Volpo. Aí já recebeu o Patrick. Giovani, Fernando Ferro. Ah, não pode dar esse espacinho de letra, ele não pode errar, cara. Boa, Lua, Norberto, Rodrigo Pim Pão. Passa alguém ali. Nação! Que defesa! Ui, velho. Mano, a gente tá atacando mais o São Paulo. A gente tá atacando bem mais que o São Paulo. Tá bem mais à vontade na partida, veio o cruzamento. Tira a zaga de uma vez, canteio. Canteio de novo. E vamos meter a bola na rimba. Cruzou, bateu. Tira o goleiro de novo, é o rebote com o Patrick. Não pode perder, boa, Natson. Fernando Ferro. Por cima, Norberto. Calma, calma. Driba ele. Driba. Cruzou na área. Tira a zaga de São Paulo. A área do time de São Paulo chegando. Último lance do primeiro tempo. Juizão deu um minuto. Não pode tocar ali. Tocou do outro lado. Victor Bueno. Chegando. Tira a da zaga. Tira, tira. Acabou o primeiro tempo. Vamos já pro segundo. Começa o segundo tempo. Aqui, na casa do CSA. Bora. Temos que conseguir esse resultado, cara. A gente tem que conseguir. Bora. Calma, calma, calma. Com tranquilidade. 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 Calma, calma, calma. Não podemos nos desesperar. Boa, boa. Não, Juizão. Não tocou, cara. Na bola. E o que Miranda tá jogando? A chave que ele já tava aposentado, cara. Tocou na bola, velho. E já vem o outro lance aí, mano. Já vem o outro lance do Rodrigo Pimpão. Vai, Rodrigo Pimpão. Vai. Se ninguém te marca, vai. Passou. Natson. Que bola. Marca, marca. Aqui, aqui. Boa, Patrick. Natson. Passa, Patrick. Passa. Passa, Patrick. Passa, Patrick. Cruzou. Feito. Tão aproveitando mais o São Paulo, cara. São Paulo tá por uma bola pra tentar ganhar o jogo. E vai Norberto pro cruzamento. Que cruzamento foi esse, Norberto? Não podia ter feito isso, cara. Colocar alguém aqui, não. Não vou tirar o Della Torre. O Della Torre tá muito cansado, mas não vou colocar. Mas eu vou tirar o Rodrigo Pimpão. Vou colocar o Aylon. Parece que tá mais favorável pro jogo de hoje. Aylon número 40. Aí. São Paulo chegando. Benítez. Tira. Boa, Thiago. Que defesa do meu goleiro. Muito bom, só que já tá velho. Já tem uns 30 e poucos anos. Mas tá de boa. Vamos segurar enquanto a gente pode. Tirar daí. Sobrou com o João Rojas. Rojas vai bater pro gol. Que ele vai fazer. Bateu. Esquandei de novo. Não podemos deixar essa pressão pro São Paulo, cara. O São Paulo é um time muito forte. E o CSA não. O CSA não tem jogadores tão bons. Ainda mais que a gente tá no início da série. Então a gente não... A gente tem que... Isso! Boa, Giovanni. A gente tem que ficar tirando essas bolas e aproveitar as únicas chances que a gente teve. Teve chances ali que a gente era pra ter feito gol. Se a gente tivesse, já seria outra cara o jogo. Entendeu? Então... Vem São Paulo aí. 85. A gente não pode tomar, mano. Se a gente não tomar... Ah, boa. Thiago, segura. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Isso. Pode bater agora. Acabou, Juizinho. Acaba logo, velho. A gente vai ter que levar pro Morumbi, velho. A gente vai ter que levar pro Morumbi. É o único jeito. Dois minutos. Bah! Último lance. Calma. Calma. Passou. Boa! Ah, velho. Pô, mano. Se infiltra, cara. Acabou, mano. É isso aí. Vamos ver os outros resultados. Aí, ó. Ah, velho. Último dia da janela de transferência, capítulo 1. Me disseram que o Yocam e o Marinos querem comprar Renildo. Olha, eu acho que eu nunca vou usar ele. Eu não uso ele, tá? Ele parece ser um jogador lá que nem é reserva. Só que, normalmente, essas propostas são de 500 mil e o jogador não ganha tanto. Então, eu acho que literalmente não vale a pena eu comprar um jogador, entendeu? Ó, não chegou nada. A gente tem 17 milhões e 512 mil de salário. É muito pouco salário. E eu queria trazer um jogador, assim, experiente. Vamos ver aqui um jogador que não tem contrato. Vamos ver se tem algum aqui. Ah, não. Tem que colocar brasileiro. Não. Esses caras aqui nunca me interessam, velho. Não me interessa, não. Tá. Vamos ver aqui no Brasil. Tá. Brasileiro. Tem muito cara. Muito, muito cara. Sem contrato. Olha. Esse Petros me chamou um pouco a atenção. 31 anos, já tá velho. 19 milhões, gente. Se a gente tentar vender alguém ali, a gente consegue essa grana. Problema aqui. Qual é o problema? Ah, última temporada. É, então, acho que a gente não vai conseguir ele. Lobato, 83 de verão, não sei quem é. Chaves. Olha, a gente tem algum jogador. Rafael Moura, Sandro. Chama bastante atenção também. Jogador livre. Carlos Eduardo. Esses jogadores eu vou adicionar na lista. Pra gente ter o Jonathan. Parece ser bom também. Isso aqui. Todos esses jogadores aqui são velhos. Vocês podem deixar aí nos comentários abaixo. Deixa aí nos comentários quem vocês acham, assim, um jogador bom, só que novo. Pra gente contratar e que seja, assim, com um valor de, no máximo, ali estourando, um milhão de salário, entendeu? Transferência a gente tem, só salário que não. E podem deixar dicas aí pra mim fazer alguma coisa. No salário de transferências ou no salário normal. Tem bastante jogadores aqui que a gente pode acrescentar no elenco. O René Junior. Bom também. Isso aqui é 31 anos, cara. Entendeu? Tem que ser um cara mais novo. Tá ligado? Mano, tem muito cara, velho. Que eu posso contratar e acrescentar no elenco, entendeu? Tem muito cara. Muito cara. Renato Cajá. Mano, mas é muito velho. É, 36 anos, mano. Esse pai é a última temporada. Não é. Caraca, velho. É que não vale a pena, mano. Eu quero um jogador, tipo, novo. Entendeu? Novo. Jogue bem. Jogue rápido. As posições que a gente mais precisa são goleiro. Vamos ver agora as posições que eu preciso. Realmente precisa, sim. Eu acho que eu preciso de um goleiro, porque o meu goleiro já vai cair pra 69 de overall. Esses foram os jogadores que a gente listou. Sandro, Cláudio Eduardo, Jonathan, René Junior e Renato Cajá. O que a gente mais precisa é um volante. No caso, Sandro. Tá? Olha aí o nosso plano de jogo. Olha. A gente precisa de um volante. Todo mundo concorda comigo. Nosso volante é 68 de overall. Só que o Sandro é muito velho. Mas o over dele é bom. Então a gente precisa de um cara mais novo. Entendeu? Meu ataque eu não pretendo mexer. Rodrigo Pimpão acho que não tá tão velho assim. O Delator também não. E tão jogando bem pra caramba. Tá? Então eu não pretendo mexer no atacante. Eu pretendo mais mexer aqui, cara. Contratar um desses caras. O Sandro me chamou mais atenção. Ele é mais velho. Os atributos dele é bom. Só que ele tem 31 anos, cara. Ele é experiente. 74 de over. Ele é o over mais alto assim. Sabe? O Jonathan eu coloquei ali. Mas acho que a gente não vai precisar nesse exato momento. O Norberto tá jogando bem. Tem 71 de overall. Um over abaixo. O René Jr. me chamou atenção. E eu vou iniciar uma negociação com ele aqui. Vou tentar contratar ele e o Sandro. Vamos começar pelo menos pelo René Jr. Eu vou dar 1,200, 1,100. Tipo, eu tenho 512 mil. Vou ter que vender uns 3, 2 jogadores. 1,100 em 2 anos de contrato. Pode ser? Tá. Vamos enviar a proposta aqui pra ele. Na jornada de transferência. Só que se ele aceitar, ele vai ter que esperar um pouco. A gente vai ter que vender um cara, entendeu? Ou 2, 3, claro. Depende do cara. Vamos ver no meu time aqui se chegou a transferência. Fabrício. Eu não sei se eu vendo ele. Eu vou vender ele e a gente vai ficar com 1,300. Tá. Se ele aceitou e não pediu mais, a gente contrata ele agora. Eu vendi o Fabrício. Se ele aceitar e não acrescentar nada, tá de boa. O problema é ele não aceitar. Vamos ver aqui o que o cara aqui falou. O Marino já está querendo comprar o Renildo por... É, é isso que eu estou falando, cara. Não vale. 958 mil. Quer dizer, vale 958 mil. Só que ele não ganha muito salário. A gente precisa mais de salário. Transferência a gente tem. Muito. Até. Muito. Chegou mais alguma transferência aqui pelo Darley. E pelo Renildo. Darley. Eu vou continuar... Vai continuar no elenco. Porque, que nem eu disse, é um pouco valor. E aí tá a oferta pelo Renildo. Aí é que tá. Eu acho que eu vou interromper. É, interromper. Não vou... Não vou levar a frente. E o... Aceitou. Vamos estar trazendo aí o René Jr. Nossa. Primeira contratação. Contratação. Nice. Agora estamos ali com 208 mil. Muito pouco salário. Mas, era uma contratação que a gente precisava. Que era, no caso, um volante. Nossa. Minha primeira contratação foi boa. O René Jr. já tá ali no... No time. Tá. O René Jr. já tá ali no... No time titular. Agora, o que eu pretendo? Tá. Vamos comigo aqui. Pretendo um lateral esquerdo. De qualidade. Bom. Mas, eu preciso de salário. Um zagueiro. O Lua já tá... Meio... Sei lá. Meio... 69 de ovo. Patrick Ebrega não vou vender. Ele vai ficar no time. Tá. Um goleiro. Que já já o Thiago vai se aposentar. E vai ficar com 69 de overall. Já já. Daqui a pouquinho. E um match. Um match bom. Porque o Jansson, ele tá bem. Só que ele é velho. E eu adicionei o Carlos Eduardo aqui. Eu acho que eu vou tentar... Eu tenho transferência pra... Ó. 20 milhões. Ele vale 20 milhões. Eu consigo de boa. Trazer ele pela transferência. É só vender um jogadorzinho ali. Por 950 mil. E pronto. Só que eu vou tentar o Sandro. A gente precisa de dois holandes, entendeu? A gente já contratou o René Junior. Agora a gente só precisa de um. Que é o do lado. Eu vou tentar oferecer um mínimo pra ele. Ele gostaria de vir pro nosso clube. Já que pode ter... Um papel mais importante. Cara, se ele aceitar um milhão e eu vender um jogador. A gente traz ele. Tem que chegar a transferência. Chegou? Chegou a transferência. E o Sandro? O Sandro aceitou! Let's go! 100 mil a mais! Mano. Não sei o que faço. Eu vou ter que vender alguém, velho. Só que... Tipo, se vir pelo... Delator eu não vou vender. Vem pelo Delator... Não, não posso vender, cara. É óbvio que eu não posso. Não posso vender, velho. Eu sei que é dois milhões. É pouco dois milhões, até por ele. Sete milhões. Não, pelo Delator eu não vou. Eu acho que esse aqui eu também não vou, velho. Ele... Tipo, ele é um reserva, entendeu? Se pode ter aqui... Ah, se fosse... Mano, poderia ser por outro cara, velho. Não vende. Então tá, pessoal. O Sandro aceitou. O problema é que a gente não tem dinheiro. Agora eu vou avançar aqui pra ver se chega uma oferta. Ah, velho. Não vai chegar. Mano, não vou conseguir contratar o Sandro. Não vai chegar. Não chegou. Se não chegar agora, não chegou. Ah, não chegou. Bom, pessoal. Tentamos contratar o Sandro, mas não conseguimos, velho. A gente não tem dinheiro. Ah, não tem. Não vai precisar finalizar. Vamos estourar o nosso assentimento de salário. Anormal. 208 mil, velho. É muito pouco. Vou ter que interromper. Ah, velho. Vacilo, meu. Poderia ter tentado, vendido... O cara lá, lateral esquerda. Mas tá de boa. Já vamos pra partida do Conte São Paulo aqui. E é isso. Se a gente... Fazer 1x0, a gente passa. Vamos ver aqui o nosso time mais uma vez. Estreia do René Júnior. Então, bora lá. Pra cima deles. Vamos. Bora. Bora lá. Mano, é um golzinho, velho. Na verdade, eu acho que 1x1 também é nosso. Qualquer empate é nosso. Porque eu zogou fora. Vem o Benito chegando. São Paulo. Tira daí. Nada, nada, nada. Boa. Ah, Igor Vinícius. Cruzou. Tira daí, time. Ah, mano. Olha a bola. Rurras. Boa, Luan. Boa. E já vem o escanteio aí pro São Paulo, velho. Escanteio de novo. Nossa, tá na barriga. Já acabou o primeiro tempo. Não teve muitas oportunidades. Já começou o segundo. Não sei. No primeiro tempo não teve muitos lances, assim. Olha o passo que eu errei. Meu, Thiago. O Daniel Alves. Pateu a defesaça. Boa, Thiago. Mesmo com 70 de over, o cara é um monstro. O cara é um monstro. O cara é um monstro, velho. Mesmo com 70 de over, velho. Ah, olha o erro. 80 minutos. Ah, velho. Ah, mandei. Ficou difícil. Se bem que o mal é meu, né? Só que 83, velho. Vai. Feito. Feito. Ah, mano. Era atrás, cara. Era atrás, mano. Já tem escanteio aí pro São Paulo, velho. 90 minutos. Fala até um minuto. Cabei. Nossa, boa, Thiago. Acabou, velho. Ah, mano. Dá pra ganhar. Dá, dá, dá. Dá. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, velho. Bom. São Paulo é um time difícil, eu já havia falado. Estão aí os resultados. E, mano, agora é foco total na Série B, cara. Foco total. Tentar passar em líder, no líder, tentar ganhar assim e passar em segundo, velho. Ou em segundo. Vamos eliminado, mano. São Paulo é um time muito difícil. Muito difícil. Abertura da Liga, capítulo 1. Vamos ver as perguntas aí que alguém vai mandar. Seu primeiro ano como técnico do time está para começar. Você acha que vai escalar o René Jr.? Claro, vai escalar ele, sim. Pô, acabei de contratar, ele jogou direitinho. Talvez possa usá-lo. É a opção mais correta. Ainda não decidi. Eu já decidi, vou usar. E não vou usar ele, porque eu não iria usar ele, por causa que ele é novo. Eu vou usar ele, justamente, para ele pegar um entrosamento com o time. Entendeu? Então, acabou as transferências aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio já é três jogos aí. CRB Londrina e Brasil de Pelotas. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e tchau. Tchau, pessoal.